Nunca vou te deixarei Ele tá linda como tu Eu nunca vi Tejiki eu tv Na mparo tipele sarenti Ewa shundi mulungu Wadani tumakudendi Wanani naiwe Eu diplomatu kwa wabida Kwa wabida Mgondana kwa tungwenda kwa iwe wapwaini Kumanda Sepapi wonegati nakala tanzi Yate mpaka pulewa Nunca voti te shari 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 Eu gosto, por isso te como todo dia Estar contigo uma bebe é uma alegria Se um dia te ofendi, minha miúda Se um dia diz que te bateu, desculpa Foi sem querer Nervosismo, me perdoa, tu estás no meu organismo Tipo massa, sangue e nem de saco fura Sem você, nipano, um gabi puma Um gabi um kuma Um gabi suruma Um gabi insuna Um gabi zuma Obrigatório, na calha, na casanga Não é ameaça, eu ando e wanga Um gabi na guquata e nipano, não dá wanga Um gabi na guquata e nipano, não dá wanga Nunca vou te deixarei Nunca vou te deixarei Linda, aproveita, domina o meu coração Você é bonde da minha respiração Contigo eu quero ficar Quero ficar, eu quero ficar Eu prometo boa vida Boa vida Kupenda na guquata Um gabi na guquata e nipano, não dá wanga Nunca vou te deixarei 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 velopi ăm